Que o agro alimenta o mundo, você já sabe. Que a agricultura de precisão aumenta a produtividade, você já sabe. Mas qual será o futuro de tudo isso? Venha descobrir no Apsul América 2023. Qual é o protagonismo da agricultura de precisão rumo à sustentabilidade agrícola? Dias 26 e 27 de setembro, no Parque Descobireto Cotrijal em Omidore. Venha viver o futuro do agro.